PODCAST OFICIO DAS LEITURAS VISÃO ESCATOLÓGICA DA IGREJA DO COMENTÁRIO SOBRE O PROFETA ISAÍAS DE SÃO CIRILO DE ALEXANDRIA, BISPO Nos últimos dias, o monte do Senhor se manifestará como a casa de Deus no cimo das montanhas, elevar-se-á acima das colinas e acorrerão a ele todos os povos. Isaías 2.2 Realizou-se esta profecia nos últimos dias, isto é, no fim dos tempos, quando o verbo unigênito de Deus, feito carne e nascido de mulher, se manifestou. Então, segundo está escrito, ele mesmo apresentou e colocou diante de si a Judeia ou a Jerusalém espiritual, isto é, a igreja, como virgem casta, sem ruga ou defeito semelhante, mas santa e imaculada. E virão ao seu encontro todos os povos, e as multidões acorrerão, dizendo, Vinde, subamos a montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas. Não necessitamos de muitas palavras para mostrar que todos os povos se reuniram e acorreram pela fé à igreja, pois os próprios acontecimentos dão testemunho disso. A multidão dos povos não foi atraída pela iniciação da lei, nem pelos santos profetas, mas congregada por uma graça divina e misteriosa, que a iluminou interiormente, infundindo-lhe o desejo da salvação trazida pelo Cristo. Primeiro sobem a montanha, depois desejam que a palavra de Deus lhe seja anunciada, e aceitam caminhar pelos caminhos do Senhor, isto é, os do Evangelho, cujo início é a purificação pela fé, mas os que desejam conhecer os caminhos do Senhor, devem antes abjurar o erro antigo e impuro. Se não condenarmos antes os antigos erros, não poderá haver em nós o desejo das coisas mais perfeitas. Quem, pois, foi o mestre dos povos? Quem os conduziu ao conhecimento da verdade, convencendo-os a considerar ridículos os erros de outrora e a acorrer às novas realidades? Foi Deus, sem dúvida, quem lhes iluminou a mente e o coração. O santo profeta marcou um limite para a vocação e a conversão dos povos. Será, diz ele, quando Deus, Rei e Senhor do Universo, vier julgar os povos, isto é, exercer a justiça para com todos e o seu julgamento. Pois, tendo predominado a injustiça, tornaram-se os povos espoliadores uns dos outros, praticando todo o gênero de crueldade e de solução. Mas, logo, logo que esses vícios forem extirpados, reinarão a justiça e o julgamento exercidos por Deus. Quando Cristo, que é a paz, assumir o governo dos povos, terá cessado entre eles toda dissensão, toda contenda e luta e toda espécie de ganância. Cessarão também as guerras com os prejuízos e o medo que dela decorrem. Dominará a vontade daquele que nos diz, Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. João 14, 27